Essa frase é forte, né? Seguidor não paga boleto. A questão é, mas Conrado, não é importante ter seguidores no Instagram? É, mas seguidor não paga boleto quer dizer que não interessa quando é de seguidores? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. Seguidor não paga boleto significa o seguinte. Não adianta você ter um milhão de seguidores se eles não compram de você. E para eles comprarem de você, duas coisas têm que acontecer. Anota isso, duas coisas têm que acontecer. A primeira, os teus seguidores têm que ser um público qualificado, um público pagador. Não adianta você vender carro de alto padrão e ter um monte de seguidores que gostam de ver carros de alto padrão, mas não tem dinheiro para comprar carros de alto padrão. É o cara que tem um K, um Ford K velho, e fica vendo fotos de Lamborghini. Esse cara não vai comprar o seu carro de alto padrão. Ele não vai nem indicar, porque ele não tem amigos que possam comprar uma Lamborghini. Os seus seguidores, sim, é bom você ter muitos seguidores, desde que eles sejam qualificados. É melhor você ter 10 mil seguidores que são grandes investidores, que podem comprar os apartamentos da sua imobiliária, que custam a partir de 3 milhões de reais, do que você ter um milhão de seguidores que não podem comprar nem um apartamento de 300 mil. Não adianta. Esse seguidor não vai pagar seus boletos. Agora, se você tiver 10 mil hiperqualificados, legal, ótimo. Daí vale a pena você aumentar a quantidade de seguidores, porém, de seguidores pagadores, qualificados. Não é qualquer seguidor. Só que eu falei que eram duas coisas, né? Essa é a primeira. E qual é a segunda? A segunda é você ativar os seus seguidores e trazê-los para dentro do seu processo de vendas. Porque seguidor no Instagram, parado, mesmo que seja qualificado, mesmo que seja pagador, é como produto no estoque. É como uma intenção, mas não tem ação. Tá lá, ó. Você tem potencial de vendas, mas você não chegou e fez a venda. Então, não só os seus seguidores têm que ser, primeiro, pagadores, qualificados, como eles têm que ser ativados. O que significa ativar o seguidor? É você trazê-lo para dentro do seu funil de vendas fazendo alguma comunicação com um call to action, CTA, chamada para a ação. Como assim? Como é que eu faço isso, Conrado? Você pode fazer de duas maneiras isso. Ou você coloca um post orgânico, ou seja, não coloca dinheiro nele, para daí os seus seguidores verem post. post, ou você pode colocar dinheiro no post e transformar esse post em anúncio. Pode ser post, pode ser stories, aí você transforma em anúncio. Qual é a vantagem de um ou de outro? Bom, a vantagem clara de um post orgânico, que você não põe dinheiro, você não transforma ele em anúncio, você não promove, não impulsiona, é que ele não gasta dinheiro nenhum, mas ele também não chega em muita gente. Agora, e a vantagem do post que você transforma em anúncio? Você faz com que ele chegue à quantidade de pessoas que você deseja. Quanto mais dinheiro você põe, mais pessoas veem o teu anúncio, o seu post. E o que você vai colocar nesse post? Call to Action, uma chamada para a ação. Alguma coisa que traga essa pessoa para o seu funil de vendas, para o seu processo de vendas. Transforme aquele seguidor em uma levantada de mão. O que é uma levantada de mão? A levantada de mão é, ei, ligue para mim. Ou então, ei, eu estou aí passando a sua loja. Ou então, aqui está o meu e-mail, manda um e-mail para mim. Ou então, aqui está a minha mensagem de WhatsApp, manda uma mensagem, quero saber mais sobre o produto, quero saber mais sobre o serviço. Fala para um vendedor me ligar, me dá o teu endereço que eu vou aí, me dá o teu telefone que eu vou ligar para você. É isso. Isso é uma levantada de mão. Uma pessoa que denota, que expressa um interesse de compra. Não quer dizer que seja compra ainda. A compra vai ser lá no departamento comercial. Mas no Instagram, você não vai fazer a venda, não sei se que seja um e-commerce. E mesmo assim, a compra mesmo vai ser na plataforma de e-commerce e não no Instagram. Mas o Instagram, ele gera uma levantada de mão. Ele gera um interesse. Um interesse de compra, que não é a compra ainda. Como você consegue levantar de mão? Ativando os teus seguidores. Colocando alguma mensagem lá que faça com que ele fale. Quero saber mais sobre isso. Foi interessante. Gostei dessa promoção desse carrinho de bebê. Gostei desse teste para saber que tipo de investidor eu sou. Gostei dessa consultoria de 30 minutos que um consultor da sua empresa pode me dar para descobrir qual é o melhor ERP que eu tenho que contratar para a minha empresa. Gostei, quero saber mais sobre isso. Pronto. Gerou uma levantada de mão. A partir daí, você transforma seguidor em cliente, em compradores. Pessoas que botam dinheiro na sua empresa. E aí sim você paga seus boletos. Essa é a única maneira de seguidor pagar boleto. Porque o seguidor em si não paga boleto. Tem que ser qualificado e tem que ser ativado. Trazer para dentro do seu processo. E aí sim você fazer a venda. Então, Conrado, não é legal aumentar a quantidade de seguidor? É. Para seguidores qualificados, pagadores. Desde que eles sejam também ativados em algum momento. Para você trazê-los lá da nuvem, lá de cima. Trazê-los para dentro do seu processo de vendas. E aí sim você fazer a venda para ele. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa. Para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você? E você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Já tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de 2 dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de 2 dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.